O rapaz de 25 anos desapareceu na quinta-feira da semana passada. As últimas imagens dele são essas. Veja, dois rapazes aparecem e cumprimentam, parecem combinar uma corrida. Eles saem do vídeo e os dois também saem. Depois aparecem de novo entrando no carro. Esse veículo foi achado pela própria família no dia seguinte, numa propriedade rural e estava totalmente queimado. Olha só, tem um combinado, cumprimento, aí ele até aponta qual é o veículo, ele dá o giro para entrar no carro, essas pessoas entram e depois ele desaparece. Não só desaparece, como a família acaba encontrando esse veículo depois, totalmente incendiado. E eles estão desesperados, e não é para menos. O homem desaparece, tem essas imagens de pessoas com ele. E depois que desapareceu o veículo, é encontrado desta forma, a Larissa está acompanhando de perto esse caso e vai trazer as informações para a gente. Diga, Larissa. Amaro, hoje à tarde nós conversamos com a esposa do Tiago, a Sandriele. Ela contou que na quinta-feira, por volta de três horas da tarde, o Tiago recebeu uma ligação com essa chamada para uma corrida, para um bairro bem próximo. Ele saiu de casa e foi fazer o serviço. Passaram alguns minutos, ela já estava sentindo a falta do marido, porque eram bairros próximos, então não teria tanto motivo para demorar. Ela aguardou mais um pouco. Por volta de uma hora depois que ele saiu de casa, ela recebeu várias mensagens pedindo dinheiro. Ela já ficou desconfiada de que seria realmente o marido pedindo esse valor de dois mil reais pelo PIX. Então, ela já falou assim, não tenho esse valor, já ficou desconfiada, tentou ligar para o esposo. As ligações já iam direto para a caixa postal e desde então ela não teve mais notícias. Uma colega da família disse que também recebeu ligações deste mesmo número que ligaram para a Sandriele, também pedindo o mesmo valor de dois mil reais. A colega da família também falou que não tinha esse valor e também parou de receber ligações e mensagens do número. A Sandriele ficou preocupada, obviamente, com o esposo, saiu, foi para a rua procurá-lo, foi até o centro de Linhares, onde ele esteve pela última vez, onde essas imagens mostram. Lá ela conseguiu essas imagens de vídeo monitoramento que mostram ele conversando com esses dois rapazes, que seriam eles que teriam ligado para ele pedindo essa corrida. Foi então que ela viu que eles entraram no carro e depois desapareceram, não tem mais notícias dele. Ela foi até a delegacia, registrou o boletim de ocorrência e no dia seguinte, na sexta-feira, a família decidiu se unir e ir em busca do Tiago. Eles foram até o bairro Bagueira, que era o destino final do motorista. Lá eles não conseguiram informações, mas quando o pai de Tiago passava voltando para casa, em frente a uma propriedade particular, viu o carro do filho dentro dessa propriedade, que já estava queimado. Ele viu que o carro se parecia muito com o que o filho utilizava para trabalhar. Quando chegou perto, identificou a placa e viu que realmente era do filho. A polícia também confirmou que era do filho. E desde então, o Tiago, de 25 anos, que trabalha como motorista de aplicativo há dois anos, está desaparecido. A família procura por ele, aguarda por notícias. Inclusive, quem vê-lo, quem tiver notícias de Tiago, pode entrar em contato com a polícia pelo número 181. Amaro. Muito bem. Você viu que a Larissa trouxe essas informações para a gente sobre o que aconteceu com esse motorista. Esse motorista, ele desapareceu depois de que fez essa corrida com essas duas pessoas. Essa parece ser a última imagem. A última imagem. A nossa equipe conversou com a esposa do rapaz. Vamos saber o que ela falou para a gente. Acompanhe. Por volta de 3h38, duas pessoas chegaram. Solicitaram a corrida para essa região de Bagueira. E aí, eles tiveram dois minutos de conversa. E por volta das 3h40, o meu marido saiu desse local, que é próximo ao Rodoviário de Linhares. Nós ficamos a madrugada toda atrás dele, na indústria dele, mais nada. Na sexta-feira, a gente recolhou as buscas. E nessa região das 3marias, onde o carro dele foi encontrado, o pai dele estava passando e viu um carro dentro de uma propriedade particular. Se aproximando dessa propriedade, a gente entrou com a porteira, aí entramos e vimos o carro dele todo queimado. Pois é, Amaro, desde quinta-feira, Tiago Leal da Silva está desaparecido. Ele tem 25 anos, a família encontrou o carro queimado nessa propriedade privada e aguarda por notícias de Tiago Amaro. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Larissa, pelas informações aqui no nosso Cidade Alerta sobre o que aconteceu com esse rapaz. Você vê que a família começou a fazer uma procura desenfreada por ele e encontraram, numa área de uma fazenda, o carro todo incendiado. E eles buscam por explicações e informações. Por isso, peço a você, meu amigo telespectador do Cidade, de Linhares, de Soretama, Rio Bananal, Jaguaré, se você tiver algum detalhe, alguma informação, acione a polícia, ligue para o Disque Denúncio 8.1. Está na hora, Duto!